Oi gente, tudo bem? Hoje para mais uma aula do nosso mini curso de Direito de Associações A gente está seguindo artigo por artigo, como vocês sabem Hoje nós vamos tratar dos artigos 1851 a 1856 que trata do direito de representação Vamos lá? Bom gente, do 1851 ao 1856 eu tenho as regras gerais sobre a representação A gente já tratou disso em algumas aulas anteriores, em alguns encontros anteriores Quando a gente falou de sucessão legítima, de ordem de formação hereditária E hoje vamos falar dos detalhes sobre a representação a partir do artigo 1851 Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos Em que ele sucederia se vivo fosse Bom, o 1851 já trata do direito de representação e quem vai assumir De acordo com o nosso código, podem vir a sucessão como representantes os herdeiros das pessoas já falecidas No caso eu teria os descendentes na linha reta Então os descendentes podem suceder aos seus ascendentes falecidos E na linha colateral eu tenho os filhos dos irmãos Então na linha reta essa representação é sempre na linha descendente E ela é infinita, então a representação pode se dar com filho, neto, bisneto Seja como for, essa ordem dessa pessoa a receber esses bens E na linha colateral eu vou ter apenas os filhos dos irmãos O direito de representação dá-se na linha reta descendente Mas nunca na ascendente, 1852 Então como eu falei pra vocês, não existe representação na linha ascendente Só existe representação na linha descendente 1853, na linha transversal ou colateral, tá gente? O que o código chama de linha transversal é a linha colateral Ambos são sinônimos Somente se dá o direito de representação em favor dos filhos dos irmãos do falecido Quando com irmãos deste concorrerem Na linha colateral a representação só vai até os filhos dos irmãos Ou seja, os sobrinhos Filho de sobrinho não representa Então se você tiver três irmãos Digamos que você tenha três irmãos, um deles é falecido E ele tenha filhos Os filhos desse irmão falecido entram representando o irmão falecido Agora, digamos que esse filho desse irmão falecido já seja falecido E ele tenha deixado um filho Ou seja, o sobrinho-neto do autor da herança Sobrinho-neto não herda por representação Somente vai herdar no chamamento normal da herança Mas como representante, não, não pode Pra representar somente filhos de irmãos Que vão concorrer com os irmãos do falecido 1854, os representantes só podem herdar como tais? O que herdaria o representado se o vivo fosse Então, qual é a cota das pessoas que entram na sucessão por representação? Eles recebem a mesma cota à parte Que caberia ao finado se ele vivo fosse Então se eu morro, tenho três irmãos Se um dos meus irmãos é falecido O que herda o filho do meu irmão? A mesma coisa que o meu irmão receberia Se o meu irmão tinha três filhos Que eles vão os três herdar por representação Os três vão dividir o quinhão que caberia ao meu irmão Então não é dividido por cabeça Aqueles que representam vão herdar aquilo que caberia à pessoa que faleceu Então os meus sobrinhos vão receber Dividido em três partes O quinhão que o meu irmão receberia se ele fosse vivo O quinhão do representado Particiar por igual entre os representantes É o que eu comentei com vocês Então se eu tenho três sobrinhos, por exemplo Filhos do meu irmão falecido Eles vão dividir por cabeça O valor que caberia ao meu irmão O renunciante é a herança de uma pessoa Poderá representá-la na sucessão da outra em 1856 A gente já estudou sobre renúncia em aulas anteriores E a gente já sabe que não existe representação na renúncia Então se por exemplo o filho renuncia O filho dele não pode herdar por representação Porque não existe representação na renúncia Mas essa pessoa pode renunciar a uma herança E representar numa outra herança Então ele pode por exemplo Renunciar a herança do pai E depois receber por representação a herança da mãe Da mãe não receber por representação Mas por exemplo o neto Vamos supor que o neto Não quisesse receber a herança Por representação do avô Mas na sucessão da avó Ele pode receber por representação Então a renúncia vale a cada sucessão Então mesmo que eu tenha renunciado Em uma determinada sucessão Eu posso participar de uma outra sucessão Porque a cada sucessão Eu tenho a oportunidade de renunciar Então isso não impede o renunciante De uma sucessão poder representar na outra Só não pode ter a representação na renúncia Então se alguém renuncia Aquele que é o herdeiro do renunciante Não pode herdar por representação Como a gente já estudou Certo pessoal? Se vocês gostaram Deixem a sua curtida Continuem acompanhando nossos vídeos Temos vídeos novos diariamente O pessoal me pediu Me cobrou Tem me mandado algumas mensagens A respeito do que aconteceu No falecimento do Mr. Catra Todos sabiam que ele era uma pessoa Que era Defendia o poliamor Ele era casado Porém ele tinha várias mulheres Companheiras Ele tinha Dizem 32 filhos Não sei quantos netos Enfim Me pediram para dizer Pessoal como ficaria essa sucessão? Vou ver se eu preparo alguma coisa E libero um vídeo para vocês sobre isso Prometo pensar na sucessão do Mr. Catra Que realmente é um caso atípico Um caso a parte Tá bom pessoal? Qualquer outra dúvida que vocês tenham Sugestões Manda para a gente aqui Coloca na nossa página lá no Facebook Acompanhe a nossa página no Facebook Acompanhe a gente no Instagram Que a gente está por lá sempre dando dicas para vocês Legal? A gente se vê semana que vem Um beijo Até lá